E o número de passageiros que viajam de avião dentro do Brasil continua crescendo. O balanço de 2013 foi divulgado hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. No ano passado, mais de 90 milhões de pessoas viajaram pelos quatro cantos do país. A professora Ivone está voltando de Brasília, onde passou férias, para Salvador, na Bahia, onde mora. A viagem será feita de avião e ela conta que tem, cada vez mais, utilizado esse meio de transporte. Ficou muito mais fácil. Eu, ultimamente, tenho tido essa facilidade, né? Então, estou aproveitando. Em 2013, o número de passageiros em voos domésticos feitos por empresas nacionais foi de quase 90 milhões de pessoas. Crescimento de 1,4% em relação ao ano anterior. Só em dezembro, com maior movimento nos aeroportos, em função das festas de fim de ano, foram mais de 8 milhões de passageiros nos voos domésticos. Crescimento de 9,8% quando comparado a dezembro de 2012. O índice é o maior nos últimos 10 anos para o mês de dezembro. Em 2013, o transporte aéreo representou 60% dos passageiros e o transporte terrestre, 40%. Em 2004, a relação era inversa. O transporte terrestre representava 70% dos passageiros e o aéreo, 30%. O brasileiro tem viajado cada vez mais de avião. Nós podemos dizer que a cada dois habitantes no Brasil, nós tivemos um passageiro transportado em um voo. Tudo bem, vamos lá. Obrigado.